E a gente começa os trabalhos aqui pessoal na feira do Gado Campina Grande com essa boiada Sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje terça-feira dia 9, vai curtindo, compartilhando E a gente agradece a parceria com a Prisma Poços, uma empresa de perfuração de poços Que está situada em Campina Grande e ela presta serviço em três estados Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte Perfura até 150 metros de profundidade, divide até 10 vezes o cartão Só em furar um poço, Prisma Poços Boa tarde, seu Zé Coi Boa tarde Na luta, né? Estou já aqui, né? Ô seu Zé, são quatro boi Quatro boi, duas vacas e uma garota E duas vacas aí pessoal E tem uma novelha no meio ali também Aqui ela está com o bezerro, né seu Zé? Está, eu já paro de bezerro Pede quanto nela? Três e quinhentos Três e quinhentos E os outros estão pegando carona, seu Zé? É, estou comprando carona Ô seu Zé, e os bezerros assim? Os bezerros são seiscentos Seiscentos Quanto é o velho dessa, seu Zé? Dois e duzentos E essa aqui? Essa pitada Sim Dois e setecentos o povo não quer Dois e setecentos? Sim, o povo não quer Até agora não apareceu o comprador, né? Não, aqui já é bing E a boiada ali, seu Zé? A boiada é a quatro Quatro mil enrolado É Qual a roubação em média, seu Zé? As duzentos e trinta Duzentos e quarenta Duzentos e trinta Duzentos e quarenta, né? É Isso é um manso, né seu Zé? Não sei se você tem um pedido Mas o Zé é bonito Deixa eu dar uma mexidinha aqui É uma boiada bonita, né? Essa aqui tá tão entretida aqui, pessoal Boiada de qualidade, né? Seu Zé, pode um buzeiro aí, pessoal Agora essa aqui ia ficar comprida, hein? Esse tem raça Esse aí vai ficar comprido, não vai? Não, é só o boião, o nó é um bezerro Isso aí tem raça, tem qualidade, viu? Tá perfeito Seu Zé, mais uma vez, obrigado, viu? Obrigado E aí Amém. E esse loto aqui pessoal, são R$ 40,00, mês errado aí, primeira de luxo, a pedida é R$ 2.000,00. R$ 40,00, bezerra aí, bezerra padrão, a pedida é R$ 2.000,00, interessou aí, é só procurar o nosso amigo Vitor César. E esse loto aqui pessoal, são R$ 21,00 no total, R$ 21,00 no ovelha, a R$ 1.800,00 a pedida. Esse curral ainda tem muita lama, enrolado aqui a R$ 1.800,00, R$ 21,00 aí. E se interessar, ia só ligar. Bora Rodrigo, tem quantas? Tem 30 aí. Tem 30, quantos machos? 24 machos, 16,00. Tem a quanta o gado? A R$ 1.600,00. R$ 1.600,00 enrolado. Enrolado. E levando, tem preço? Tem preço. Tô passando bem aqui já pessoal, a narração. Tem a quanta o gado, né Rodrigo? Tá vindo de onde esse gado? Tá vindo de Monteiro Direto de Monteiro, do Cariri Levando tudo que tem preço, né Rodrigo? Chega pra... O lugar de comprar é onde? É aqui em Campina Grande, a mesma patada que tem preço E aí Rodrigo, obrigado viu? Valeu, valeu, valeu Olha essa vacaria aqui, pessoal É um lote primeira de luxo Difícil é pegar o preço aqui Agora são, boa de verdade Boiada bonita aí, gente Vai em barcão Boa tarde, Abas Tudo na paz, né Felipe? Tudo na paz Mais uma terça-feira, olha Pronto, mais uma silagem Silagem de milho e sorro hoje Milho e sorro, né Jarba? Isso Custando quantos sacos? Tá 12 reais 12 reais Isso Fazendo quantos quilos em média, Jarbas? Tá dando em média de 20, 22 por aí 20 a 22, né? Isso E já na espera aí dos clientes, né Jarbas? Toda terça e quarta aí o Jarbas tá aqui, pessoal E durante a semana trabalhando Precisando aí, encomendar aí Procura o Jarbas da ração A gente sempre deixa o contato à disposição, né Jarbas? É o 987-62-6080 É telefone e zap É só falar que a gente tá aí à disposição Valeu O pessoal aqui tão Separando os animais O pessoal aqui tá aí Olha. Boa tarde, neguinho Boa tarde, meu amigo Boa tarde, agradeço a Deus por mais um dia Uma terça-feira abençoada E por sinal, hoje tá cheio, né, neguinho Rapaz, o loto aqui tá O loto aqui tá bonito, né, neguinho Qualidade e preço Qualidade e preço, é com o neguinho do Bacurinho, viu Bacurinho a partir dos R$200,00, R$250,00 Tem alguns selecionados atrás de R$200,00, R$200,00 Tem alguns selecionados atrás de R$200,00, R$200,00, R$200,00 Vem pra cá que você encontra Neguinho do Bacurinho, viu 9162, 7597, viu É, neguinho do Bacurinho Tem um ali também, do outro lado O neguinho, a maioria tá inteira, né Agora são bons de verdade, né Olha só a qualidade aqui, gente Neguinho, isso é pietrana puro ou... É puro, né Neguinho, tem ideia mais ou menos pra ter nesse loto? Uns 30 aqui Uns 30 por aí, né E esse loto aqui, neguinho Tem quantos? 14 14 14 aqui, pessoal É o neguinho do Bacurinho Só esperando os clientes, né Só esperando os clientes, né Chegar, já me encontro O telefone é 9162, 7597 Neguinho do Bacurinho Se deram em pé, começa a ser amizade mesmo Agradecer primeiramente a Deus Depois a todos que compram o Bacurinho, viu No mês que vem, tô pro carro Procura neguinho do Bacurinho Na terça-feira de uma hora Já me encontro aqui, viu Na quadra também tô aqui À noite, você pode me procurar Na noite eu tô aqui também Na hora, neguinho Vai no meu canal neguinho do Bacurinho Se deram em pé, começa a ser amizade mesmo, viu Se quiser mais informação Que é na janela minha ação Na hora, neguinho Valeu, isso Valeu Chegando uma vacaria aí, pessoal E a feira hoje tá um verdadeiro deserto aqui, pessoal A maioria dos curral aqui de baixo Tudo vazio Pouco gado aqui até o presente momento Mandar um abraço aqui pro irmão Ayrte do Boi Sua esposa Patrícia lá de Itabaiana O João de Mojeiro Professor Salgadinho Olha aí, galera Interessado aí, ó Evito ver a parede Um tudo 45 Bicho E oito papai Ui, ó Interessado aí, ó Chama no privado aí Olha a máquina aqui, ó Um graúda 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 Um graúda